Fala galera, hoje vamos fazer um treino diferente aqui em Três Lagoas João Flávio salvando aí novamente Traz a gente num lugar aqui muito bacana Que é a estrada da... Pousada do Tucunaré Pousada do Tucunaré galera Uma estrada de terra aqui Estradão aí pra gente estar correndo E bora, vamos pra cima A Laís, o meu sogro e o João Flávio vão fazendo o vídeo aí deles E eu vou um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais rápido A gente vai fazer um treino de uma hora aí Vamos ver no que dá, acho que vai dar por volta dos 14, 15 km do meu A galerinha deve dar uns 11, 12 Vamos pra cima aí, eu vou mostrando pra vocês o pergurso Queria novamente agradecer ao João Flávio que tá dando esse suporte aqui nos treinos pra gente Tamo junto hein irmão Tamo junto Bora, vamos começar esse treino aí e vocês vão acompanhar durante o vídeo, fechou? Tamo junto É galera, começamos o treino aqui Bora lá cara, essa estradinha de terra aqui Vou meia hora, volto meia hora E bora E tá rodando aqui no ritmo de rodagem leve né Entre 4 a 4,15 aí Vai ser bom, mas sempre o começo eu vou mais tranquilo Começa ali 4,30, quase 35 Aí vou entrando no ritmo aí Ideal pra rodagem Acho que é uma rodagem Z2 hoje né Mais tranquilo aí no máximo Chegando na Z3 Beleza? Bora Primeiro cai, não sei se deu pra ver Deu 4,33 Aquela pegada que eu falei pra vocês Começa mais tranquilo E aos pouquinhos vai engrenando o ritmo aí E alinhando lá atrás A gente abre certa distância deles Mas estão no ritmo deles, eu tô no meu Sempre é bom Faça o treino no seu ritmo Procura o colega aí que roda no mesmo ritmo que você Para os dois aí irem evoluindo com sucesso Beleza? Bora Deu 500km aqui galera 3,49, 3,48 Tá bem Os quilômetros anteriores né Tava dando aí por volta de 4,6 4,7 Agora A gente não tá encaixando né E a gente Eu gosto de Depois do 5K Dar a primeira hidratação né Por volta ali de 20 minutos Mais ou menos Depois eu abaixo a hidratação Pra cada 3 ou 4km Tá? Já que deu 5km Bora dar a primeira gole de hidratação aqui Beleza? Bora Aí galera Já passamos de meia hora aqui E bora voltar Já deu 30 minutos e 15 segundos aí Eu vou retornar agora Pra dar uma olhada perto do carro Beleza? Olha a estrada aí Bora voltar Aranha fofa hein Quase foi pro chão Tomar cuidado hein Bora Passamos aí dos 10K 41,20 ali mais ou menos Volta um pouquinho mais difícil né O solzão tá pegando firme agora Achei uma sombrinha aqui Mas Já vai acabar Vai embora Volta aí Uns 4k de treinamento Acabando galera Últimos metros Ai 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 Acabei Ai galera Ui Sozinho judiou hein Nossa Mas tá pago Uma horinha aí Hora pra esperar a galera chegar Passei deles no finalzinho aqui Estão vindo lá no fundo Bora Daqui a pouco eu volto pra falar Resultado do treino Beleza? Galerinha chegando Ó Lá lá Bora Vamos Isso aí Valeu É galera João Flávio Leão Mas foi bom demais hein Valeu pela experiência aí Valeu Tamo junto Lá lá correu também E aí o que achou do percurso? Gostoso hein É né Sobe e desce Muito calor Quente demais Mas valeu Valeu Estradão Três linhas de férias né É Não pode ficar parado né Não É pão da tia Bolo da avó É muita comida Pra ter que correr É Um pouquinho pelo menos E galera Referente ao treino Deu 14.700 Uma hora de treino Deu ritmo aí De 4.4 por quilômetro E tá bom Tá bom Se preparando aí Pra São Silvestre né Sei que não vai ser fácil Vou trabalhar a semana toda lá No kit Mas a gente vai pra se divertir né A gente vai pra se divertir E também dar o melhor pro dia né Quem sabe não sai Uma marca boa por lá Mas Treino foi ótimo Vou deixar as parciais Passando aqui na tela pra vocês né No meio ali Deu uma quebradinha Mas no final Deu pra dar uma recuperada Deu pra fechar aí Abaixo dos 4 né Até abaixo dos 3.50 Mas foi bom Nessa variada de ritmo Deu uma apertadinha ali no final Tava ventando também Mas hoje o que castigou mesmo Foi o sol aqui ó Mas Tá show Treino gostoso demais Uma estradona de terra dessa aqui ó Sem fim É top demais Só agradecer aqui Treinão Feito com sucesso Bom galera Treinão finalizado Todo mundo aqui Queria agradecer ao João Flávio Por ter trazido a gente Nesse percurso maravilhoso Treino muito produtivo né E sempre arrumando amizades aí Pra onde a gente passa né Mato Grosso do Sul aqui Três Lagos João Flávio aí ó Dando essa parceria demais pra gente Valeu Todo mundo aí ó Treinado Beleza? Tamo junto hein galera Não esqueça de deixar o like aí no vídeo Se inscrever no nosso canal E acompanhar aí Nossas viagens também Pelo Brasil Sempre com amizades aí ó Top de nós Valeu João Tamo junto Valeu galera Tchau galera Tchau